Música Especialmente para vocês que estão se preparando para a primeira fase do exame de ordem Que nós estamos aqui hoje diretamente dos estúdios do Supremo TV em Belo Horizonte Na nossa capital mineira para darmos início aos nossos estudos com respeito a uma parte do conteúdo de direito civil Tudo com o afã, com o objetivo de ajudá-los nesta boa preparação que precisaram ter para lograr em êxito no certame Vocês que estão comigo pela primeira vez gostariam de me apresentar Meu nome é Reivane Jabur e eu trago apenas uma parte do conteúdo de direito civil Porque terei o prazer e a honra de dividir todo o conteúdo de direito civil Com uma grande amiga e colega de trabalho que é a professora Núbia Que é a nossa Beyoncé do Supremo Vem ela me ajudando com o direito civil e trazendo o conteúdo de direito administrativo também O que já é o suficiente para denotar a competência, a inteligência daquela mulher E nós vamos começar sem maiores delongas com o estudo da parte geral do nosso código civil Porque eu não sei se os senhores já perceberam, não sei se já tiveram a oportunidade de verificar Mas o nosso código civil, ele tem a mesma estrutura do código penal Porque o código civil, assim como acontece com o código penal É dividido em duas partes A primeira delas é a primeira delas é a parte geral e a segunda parte especial A estrutura do código civil é a mesma do código penal Porque compreende a parte geral e a parte especial E assim como na parte especial do código penal Nós encontramos vários crimes em espécie Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a honra, contra a família, contra a administração pública, contra a fé pública A parte especial do código civil traz várias relações jurídicas em espécie O direito civil é a parte do direito privado Que disciplina, que rege as relações jurídicas que fazem parte do nosso dia a dia Que fazem parte do nosso cotidiano São relações jurídicas obrigacionais, relações jurídicas empresariais Relações jurídicas reais, relações jurídicas familiares, relações jurídicas hereditárias Vejam que todas essas relações jurídicas que estão disciplinadas na parte especial do nosso código civil Fazem parte do nosso código civil Fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano Porque nós respiramos o direito civil Se é verdade que no decorrer dos estudos os senhores possam encontrar Algumas matérias mais complexas, mais estranhas ao dia a dia Por outro lado, eu posso assegurar Que os senhores não terão nenhuma dificuldade com a matéria do direito civil Exatamente porque trata o direito civil de algo que nos é corriqueiro Que nos é habitual Que nos é familiar Mas acontece Que nós só vamos conseguir compreender bem Cada uma destas relações jurídicas Que estão disciplinadas na parte especial Se nós compreendermos antes Aquilo que está contido na parte geral A parte geral é sobremaneira importante para nós Nesta fase de preparação Não só porque ela cai em prova E como cai Como também pelo fato de ser premissa Para a compreensão daquelas relações jurídicas disciplinadas na parte especial Porque a parte geral do código civil Ela disciplina exatamente os elementos que são estruturais Daquelas relações jurídicas São elementos que norteiam Que fundamentam Que estruturam As mais variadas relações jurídicas Então quando os senhores estiverem estudando O primeiro livro Da parte especial Que é o chamado livro direito das obrigações Com a professora Núbia Os senhores vão ter uma facilidade maior Se compreenderem bem o que nós vamos estudar Nessa parte geral Quando forem estudar O livro número 2 Com o professor José Humberto Que traz o direito empresarial Também vão poder usufruir da mesma facilidade E igualmente ocorrerá Quando juntos Formos estudar Os livros 3, 4 e 5 Da parte especial Porque coube a mim Ministrar aos senhores As relações jurídicas Que estão disciplinadas Nos 3 últimos livros Dos 5 contidos na parte especial A parte especial Ela é dividida em 5 livros E cada um desses 5 livros Disciplina uma relação jurídica diferente O primeiro dos 5 livros da parte especial É o que trata do direito das obrigações Disciplinando as relações jurídicas obrigacionais Que vão ser trazidas pela professora Núbia Como eu disse O livro número 2 Direito de empresa Trazendo as relações jurídicas empresariais Que são tratadas pelo professor José Humberto Que traz o direito de empresa Como ramo do direito privado Que também é E nós traremos aos senhores Os 3 últimos livros O terceiro Que trata do direito das coisas O quarto Que trata do direito de família E o quinto E o último Que trata do direito sucessório Mas Para a gente ter Um resultado melhor Por ocasião do estudo De cada uma Daquelas relações jurídicas De cada um Daqueles livros Nós precisamos compreender bem Nós precisamos dominar A parte geral Porque eu não quero Que os senhores decorem nada Direito civil Não é matéria para ser decorada Até porque Se os senhores precisassem Decorar Iam ter uma dificuldade gigantesca Porque é uma matéria enorme É uma matéria extremamente extensa Direito civil é matéria para ser compreendido É matéria para ser entendida Então as coisas precisam fazer sentido Precisam parecer lógicas aos senhores Exatamente para que tenham Essa facilidade maior E eu disse Que a parte geral Que nós começaremos a estudar Nesta oportunidade Disciplina Os elementos que são estruturais De cada uma Daquelas relações jurídicas Que estão regidas Que estão disciplinadas Na parte especial Isto porque A parte geral Ela também é Dividida Em livros A parte geral Compreende Três livros E cada um Destes livros Está regendo Um dos elementos Estruturais Das relações jurídicas O livro número um Trata das pessoas Como sujeitos De direito As pessoas Que vão titularizar As relações jurídicas Se apresentar nelas Como sujeitos De direito O livro número dois Classifica Os bens Como objeto Das relações jurídicas E o livro número três Por sua vez Trata dos fatos Jurídicos Que são Acontecimentos Naturais Ou não Que servem Ora para criar Ora para modificar Ora para conservar Ou até mesmo Extinguir Todas aquelas Relações jurídicas Então Vejam O quão É importante Os senhores Terem a compreensão De tudo aquilo Que está disciplinado Na parte Geral Porque só Entendendo O primeiro Livro Da parte Geral Que trata Dos sujeitos De direito É que vão A reboque Entender Quais são Os entes Que tem Apetidão Para titularizar As mais variadas Relações jurídicas Para se apresentarem Nelas Como sujeitos De direito Os sujeitos São os entes A quem a lei Reconhece Reconhece A aptidão Para Não só Adquirir Direitos Como também Contrair Deveres Na ordem Civil Vejam que A capacidade De direito Nada mais é Do que Do que Uma aptidão Genérica Para titularizar Relações jurídicas Para se apresentar Nelas Como sujeitos De direito Vejam que A capacidade De direito É aptidão Para numa Relação Obrigacional Se apresentar Como credor Como devedor Para numa Relação Jurídica Empresarial Se apresentar Como Uma empresa Numa Relação Jurídica Real Ser Possuidor Proprietário Uso Flutuário Para numa Relação Jurídica Familiar Poder Constituir Uma Família Quer Pelo Casamento Quer Pela União Estável Quer Pela Relação De parentesco Ou Para Numa Relação Hereditária Ser Chamado A Sucessão Como Herdeiro Herdeiro Legítimo E Ou Testamentário Então Os sujeitos Que vão Titularizar As relações Jurídicas São Aqueles Entes A Quem A Lei Confere A Quem A Lei Reconhece Capacidade De Direito E Quando Nós Falamos Em Sujeitos Dotados De Capacidade Para Titularizar As Mais Variadas Relações Jurídicas Nós Já Podemos Pensar Imediatamente Nas Pessoas Porque São As Pessoas A quem A lei Conferiu Através Do Artigo Primeiro Que Inaugura A Nossa Codificação Civil A Tal Capacidade Para Titularizar Relações Jurídicas Isto Porque Meus Queridos Amigos O Artigo Primeiro Dispõe Para Nós Assim Toda Pessoa É Capaz De Direitos E Deveres Na Ordem Civil Esta Capacidade De Direitos E Deveres Na Ordem Civil Que Foi Reconhecido Em Favor De Todas As Pessoas Significa Exatamente Esta Aptidão Que Todas As Pessoas Têm Para Se Apresentarem Nas Relações Jurídicas Como Sujeitos Como Titulares E Esta Expressão Pessoas Contida Na Redação Do Primeiro Artigo Do Código Civil Haverá De ser Compreendida No sentido Muito mais Amplo Do que Aquele Que Inicialmente Pudesse Parecer Por que? Porque São Dotadas De Capacidade De Direito Não Só As Pessoas Naturais Seres Humanos Dotados De Estrutura Biopsicológica Como Nós Como Também As Pessoas Jurídicas Que São Aqueles Entes Abstratos Que São Criados Na Forma Da Lei Exatamente Para Certas E Determinadas Atividades Toda Pessoa Não Importa Se Ela É Natural Não Importa Se Ela É Jurídica Porque Toda Pessoa É Capaz De Direitos E Deveres Na Ordem Civil E Portanto Talvez A Gente Não Vá Encontrar No Decorrer Dos Nossos Estudos Nenhum Outro Artigo Que Seja Tão Democrático Quanto Artigo Primeiro Porque a Expressão Toda Pessoa Não Vai Deixar Ninguém De Fora Independente De Raça De Sexo De Cor De Discernimento De Orientação Sexual Todas Todas As Pessoas São Dotadas De Capacidade De Direitos E Deveres Na Ordem Civil E Vejam Que Nem Sempre Foi Assim Porque Há Muitos Anos Atrás Nós Não Reconhecíamos Capacidade De Direito Nem Para Os Escravos E Nem Tampouco Para Os Prisioneiros De Guerra Os Escravos E Os Prisioneiros De Guerra Não Tinham Aptidão Para Titularizar Direitos E Deveres Não Tinham Capacidade Nem Para Adquirir Direitos Nem Deveres Na Ordem Civil Porque Eles Não Eram Tratados Como Sujeitos Se Não Como Objeto Das Relações Jurídicas Os Escravos Não Tinham Capacidade Para Negociar Eles Eram Objeto De Uma Negociação Hoje Não Mais Há de Se Negar Capacidade De Direito Para Qualquer Pessoa Na face Da Terra Porque Todas As Pessoas Independente De Sexo De Idade De Cor De Dissernimento São Dotadas De Capacidade De Direito E Portanto Estão Aptas Habilitadas Não Só Adquirirem Direitos Mas Também Contrair Deveres Na Ordem Civil E Não Só As Pessoas Naturais Seres Humanos Como Como Dotados De Estrutura Biopsicológica Como Também As Pessoas Jurídicas Aqueles Entes Abistratos Sociedades Associações Empresas Individuais Que São Criadas Na Forma Da Lei Para Certas E Determinadas Finalidades Então Toda Pessoa É Capaz De Direitos E Deveres Na Ordem Civil E Esta Capacidade A que o Legislador Se Referiu No Artigo Primeiro É A que Nós Estamos Chamando De Capacidade De Direito E Esta Capacidade De Direito Que Foi Reconhecida Pelo Artigo Primeiro Em Favor De Todas As Pessoas Ela Tanto Pode Ser Enfrentada Compreendida No Tempo Como Também No Espaço Estudar A capacidade De Direito No Tempo É Perquirir Quando Que Ela Começa Quando Que Ela Termina E A medida Que Nós Usamos Para Calcular A capacidade De Direito No Tempo É O Que Vamos Chamar De Personalidade Já Por Outro Lado Estudar A capacidade De Direito No Espaço É Verificar Onde Que Ela Deve Ser Exercida Qual É O Lugar No Qual As Pessoas Vão Exercer Essa Capacidade De Direito Que O Legislador Reconheceu Em Favor Delas E Este Lugar No Qual A Capacidade De Direito Deve Ser Exercida É Exatamente O Que Nós Chamamos De Domicílio Por Isso Que Domicílio É Uma Expressão Que Está Intimamente Ligada A Ideia De Lugar Onde As Pessoas Vão Exercer Direitos E Contrair Os Seus Deveres E Como Todas As Pessoas São Dotadas De Capacidade De Direito Então Todas As Pessoas Precisam De Um Lugar Todas As Pessoas Têm Um Domicílio Que É Exatamente Esse Lugar Onde Elas Vão Exercer Os Seus Direitos E Cumprir Com Seus Deveres Personalidade E Domicílio São Expressões Que Estão Intimamente Ligadas A Capacidade De Direito Sendo Que Para A Personalidade O Legislador Dedicou Os Primeiros 69 Artigos Do Código Civil Então Do Artigo Primeiro Ao 69 Nós Vamos Enfrentar A Capacidade De Direito No Tempo Verificar Quando Que Ela Começa Quando Que Ela Termina E A Partir Do Artigo 70 Nós Vamos Verificar As Regras Atinentes A Domicílio A esse Lugar Onde As Pessoas Vão Poder Exercer A sua Capacidade De Direito E Para Que Eu Não Corra O Risco De Referir Aos Artigos De Forma Equivocada Eu Então Conclamo A todos Os Senhores Abrirem O Código Civil Para Conferirem Junto Comigo É Muito Importante Já Se Familiarizarem Com Manuseio Do Código Civil Para Exatamente Entenderem Que Do Artigo Primeiro Até O Artigo Eu Disse 69 Nós Vamos Encontrar Regras Com Respeito A Capacidade De Direito No Tempo E A partir Do Artigo 70 Até O Artigo 78 Nós Vamos Encontrar A Capacidade De Direito No Espaço As Regras Referentes Ao Domicílio Tanto Para As Pessoas Naturais Quanto Para As Pessoas Jurídicas Porque Se Todas As Pessoas São Dotadas De Capacidade De Direito E Portanto Estão Aptas A Titularizar As Relações Jurídicas Nós Podemos Verificar Quando Que Essa Capacidade De Direito Começa Quando Que Ela Termina E E Onde Que Essa Capacidade De Direito Deve Ser Exercida O Primeiro Livro Da Parte Geral Do Nosso Código Civil Trata Dessa Capacidade De Direito Que Foi Reconhecida Em Favor De Todas As Pessoas Para Ser Exercida No Domicílio Que Todas Elas Hão De Ter Personalidade É Uma Forma De Medirmos A Capacidade De Direito No Tempo Porque Se São As Pessoas Que São Dotadas De Capacidade Então Se Nós Verificarmos Qual É O Marco Inicial E Final Da Personalidade Nós Vamos Saber Exatamente De Forma Correta No Tempo Quando Que Nós Somos Dotados Dessa Personalidade Quando Que Nós Somos Avidos Como Pessoas Porque Durante Todo Este Tempo No Qual Nós Assumirmos Esta Feição De Pessoas Então A Reboque Do Disposto No Artigo Primeiro Teremos Capacidade De Direito E Para As Pessoas Naturais A Personalidade Começa A partir Do Nascimento Com Vida E Termina Com A Morte O Nascimento Com Vida É o Marco Inicial Da Personalidade Para As Pessoas Naturais E E Pode Soar Estranho A Senhores Eu Falar Em Nascimento Com Vida Porque Nascer Já Nos Dá A Sensação De Viver Mas Eu Confesso Estar Inteiramente A Vontade Porque Na Realidade Eu Estou Usando A Própria Expressão Utilizada Pelo Legislador Foi O Próprio Legislador Através Do Disposto No Artigo Segundo Que Estabeleceu Como Marco Inicial Da Personalidade Para As Pessoas Naturais O Nascimento Com Vida Porque Nascer É ser Efetivamente Separado Das Vísceras Maternas Mas Não Basta Nascer É Preciso Nascer Com Vida O Legislador Usa Essa Expressão Para Nos Mostrar Que Muitos Podem Nascer Mortos Só Se Torna Pessoa Porque Só Se Adquire Personalidade Aqueles Que Nascerem Com Vida E O Critério Que Nós Apuramos Que Nós Adotamos Para Apurar Se Com Vida Ou Não É O Da Respiração Se Respirou Nasceu Com Vida Se Nasceu Com Vida A Personalidade Iniciou O Ente Tornou-se Pessoa E Como Toda Pessoa Dotado De Capacidade De Direito Se Não Respirou Nasceu Morto E Quem Nasce Morto Não Chega A se Tornar Uma Pessoa E Portanto Não Tem Aptidão Para Titularizar Direitos E Deveres Na Ordem Civil Foi Por Esta Razão Que Eu Disse Aos Senhores Que Para O Nosso Ordenamento Jurídico Não Há Ser Humano Na Face Da Terra Que Seja Carecedor De Capacidade De Direito Porque Todos Que Tiveram Como Nós A Felicidade De Nascer Com Vida Porque Respiraram Ainda Que Respiraram Por Frações Mínimas De Tempo Isso Já Foi Suficiente Para Adquirir Personalidade Para Tornar-se Uma Pessoa E Como Todas As Pessoas Dotadas De Capacidade De Direito Todas As Pessoas Têm Capacidade De Direito Que Começa A partir Do Nascimento Com Vida E Termina Com A Morte Olá Vocês Que Estão Se Preparando Com Dedicação Com Disciplina Para A Primeira Fase Do Exame De Ordem Nós Estamos Aqui Para Prosseguirmos Com as Nossas Considerações Com os Nossos Estudos Com Respeito A Parte Geral Do Nosso Código Civil Já Não é Segredo Já Não é Inédito Para Nós Que Todas As Pessoas Por Força Do Primeiro Artigo Do Código Civil São Dotadas De Capacidade De Direito Porque Todas As Pessoas Estão Aptas Não Só Adquirir Direitos Como Também Contrair Deveres Na Ordem Civil Todas As Pessoas Têm Essa Aptidão Para Se Apresentarem Nas Relações Jurídicas Como Sujeitos Como Titulares Delas E Se Todas As Pessoas São Dotadas De Capacidade De Direito Ao Estudarmos O Marco Inicial E Final Da Personalidade Verificando Quando Que Ela Começa Quando Que Ela Termina Nós Estaremos A Reboque Verificando Na Linha Do Tempo Quando Que As Pessoas São Dotadas De Capacidade De Direito E Para Nós Seres Humanos Dotados De Estrutura Biopsicológica Nós Que Somos Chamados De Pessoas Naturais A Personalidade Começou A Partir Do Nascimento Com Vida O Nascimento Com Vida Foi O Marco Inicial Da Nossa Personalidade Foi O Momento No Qual Todos Nós Sem Exceção Passamos A Ostentar Essa Condição De Pessoas E Como Pessoas Ficamos Dotados De Capacidade De Direito E a Personalidade Que Para Todos Nós Começou A partir Do Nascimento Com Vida Que Foi Verificado Com A Nossa Respiração Vai Terminar Com A Morte A Morte Ela Se Apresenta Como O Marco Final Da Personalidade Para As Pessoas Naturais E Essa Morte A que Me Refiro Como Marco Final Da Personalidade Tanto Pode Ser A Morte Real Como Pode Ser A Morte Presumida Sendo Que Morte Real É Aquela Que É Verificada A Luz De Um Cadáver Morte Real É Aquela Que É Verificada Mediante A Realização De Um Exame Cadavérico E Que Por Simetria Deveria De Ser Atestada Com O Fim Da Respiração Porque Se Foi A Respiração O Critério Adotado Como Marco Inicial Da Personalidade Indicativa Do Nascimento Com Vida Então Haveria De Ser A Respiração O Mesmo Critério A Ser Utilizado Como Marco Final Da Personalidade Como Indicativo Da Morte Mas Acontece Que Nós Temos Uma Lei Especial Que Trata Da Remoção De Órgãos E Tecidos Para Fim De Transplante Que Permite Que A Morte Real Seja Atestada Com A Cessação Com A Paralisação Da Atividade Cerebral Mesmo Que O Corpo Continue Respirando Ainda Que Persista A Respiração Se Já Não Há Mais Atividade Cerebral O Médico Então Está Autorizado A Declarar A Atestar Um Óbito Para Remoção Eficaz De Órgãos E tecidos Para Fins De Transplante Mas Acontece Que Nem Sempre O Corpo Vai Ser Encontrado Vai Ser Localizado Para Ser Periciado Para Nós Podermos Afirmar Com Segurança Que Houve Morte Real E tem Determinadas Situações Que A Lei Nos Autoriza Presumir Que A Morte Tivesse Acontecido E E Quer A Morte Seja Real Quer Seja Ela Presumida Ela Vai Ser O Término O Marco Final Da Personalidade Para As Pessoas Naturais E Esta Morte Presumida A Que Me Refiro Em Determinados Casos Que A Lei Nos Autoriza Presumir Que Ela Tivesse Ocorrido Pode Se Dar Tanto Com Quanto Sem A Necessidade De Prévia Declaração De Ausência Ausência Em Sentido Técnico Ocorre Quando Uma Pessoa Desaparece Do Seu Domicílio Sem Deixar Notícias Do Seu Paradeiro Porque Ausente É Aquele Que Está Em Local Incerto E Não Sabido E Nós Podemos Presumir A Morte Tanto Daquele Que Foi Antes Que Foi Previamente Declarado Ausente Como Independente Desta Prévia Declaração A Morte Presumida Com Declaração De Ausência Está Disciplinada A Partir Do Artigo 22 Do Artigo 22 Ao Artigo 39 Nós Temos Disciplinada A ausência E Determinado Exatamente Qual O Momento Em que Nós Poderemos Presumir A Morte Daquele Que Nós Antes Havíamos Declarado Ausente Já Através Dos Dois Incisos Do Artigo Sétimo Nós Temos A Possibilidade De Presumirmos A Morte De Alguém Sem A Necessidade De Prévia Decretação De Ausência É o Artigo Sétimo Que Prevê Expressamente Em quais Circunstâncias Que Nós Vamos Poder Presumir A Morte Sem A Necessidade De Prévia Decretação De Ausência Tanto Daqueles Que Estavam Em Perigo De Vida E Que A Morte Fosse Extremamente Provável Como Também Daqueles Que Foram Feitos Prisioneiros Em Guerra E Não Reapareceram Em Até Dois Anos Contados Do Fim Da Guerra Meus Queridos Nós Só Precisamos Aguardar Dois Anos Para O Término Da Guerra Na Hipótese Daqueles Que Foram Feitos Prisioneiros Nela Porque Para Os Que Estavam Em Perigo De Vida E Que A Morte Fosse Extremamente Provável Basta Que Se Esgotem As Buscas E Averiguações Então Nos Termos Do Artigo Sétimo Pode Ser Declarada A Morte Presumida Sem Decretação De Ausência Um Se For Extremamente Provável A Morte De Quem Estava Em Perigo De Vida Pessoas Que Estavam A Bordo De Uma Aeronave Que Caiu Em Alto Mar Mesmo Que O Corpo Não Fosse Encontrado Para Ser Periciado Para Ser Identificado A Lei Nos Autoriza Presumir A Morte De Todas Aquelas Pessoas Que Estavam Em Perigo De Vida E A Morte Extremamente Provável Já O Segundo Inciso Também Autoriza A Declaração Da Morte Presumida Sem A Necessidade De Prévia Decretação De Ausência Se Alguém Desaparecido Em Campanha Ou Feito Prisioneiro Não For Encontrado Até Dois Anos Após O Termo Da Guerra Em Ambos Os Casos A Declaração Da Morte Presumida Somente Poderá Ser Requerida Depois De esgotadas As Buscas E Avariguações Devendo A Sentença Fixar A Data Provável Do Falecimento Então Dois Anos Só Foi Referido Para Aqueles Que Foram Desaparecidos Ou Feitos Prisioneiros Em Guerra Porque Para Os Que Estiveram Em Perigo De Vida Basta O Que Se Esgotem As Buscas E Averiguações Quando Qualquer Interessado Poderá Então Provocar O Juiz Para Que Se Declare A Morte Por Sentença Fixando A Data Provável De Ocorrência De Acontecimento Dela Essa Sentença Que Vai Substituir O Laudo Médico O Atestado Médico O Laudo De Necrótese É Essa Sentença Que Nós Vamos Usar Para Registrarmos O Óbito No Cartório Competente Nesses Dois Casos Do Artigo Sétimo Insisto Nós Temos Morte Presumida Sem A Necessidade De Prévia Decretação De Ausência Mas Podemos Também Presumir A Morte Daqueles Que Antes Foram Declarados Ausentes Exatamente Porque Desapareceram Do seu Domicílio Sem Deixar Notícias Do seu Paradeiro Então A Ausência Ela Corre Ela Acontece Exatamente Nesta Hipótese De uma Pessoa Desaparecer Do seu Domicílio Sem Deixar Notícias Do seu Paradeiro E Quando Uma Pessoa Desaparece Do seu Domicílio E é Declarada Ausente Nós Precisamos Aguardar Um Ou Três Anos Para A Sucessão Provisória Daqueles Bens Do ausente Que nós Havíamos Arrecadado E Submetido A Administração De um Curador Especial Nomeado Pelo Juiz Então Com o Desaparecimento Da pessoa Ao ser Ela Declarada Ausente A Primeira Providência Consiste Exatamente Na Arrecadação Dos Bens Deixados Pelo Ausente Para Que Eles Sejam Entregues A Guarda E Administração De um Curador Especial Nomeado Pelo Juiz E Transcorridos Um ou Três Anos Desta Arrecadação Dos Bens Nós Então Teremos A Sucessão Provisória Deles Ou seja Aqueles Bens Que Até Então Estavam Sob Guarda Administração Do Curador Especial Serão Deferidos Provisoriamente Aos Herdeiros Do Desaparecido O Prazo Para Sucessão Provisória De Regra Se Dará Em um Ano A Regra Para A Sucessão Provisória É Que Ela Ocorrerá Em um Ano Contado Da Arrecadação Dos Bens Mas Como Toda Boa Regra Tem Uma Exceção Talvez A gente Vai Precisar De Aguardar Um Tempo Maior Um Prazo De Três Anos Quando Quando Aquele Desaparecido Tiver Deixado Um Procurador Para Cuidar Dos Seus Negócios Procurador Este Que Não Quer Ou Não Pode Mais Prosseguir Com Mandato Então Vejam Que De Regra Sucessão Provisória Nos Terros Do Artigo 22 Se Dará Um Ano Após A Arrecadação Dos Bens Três Anos Nós Só Vamos Precisar Aguardar Para Aqueles Que Deixaram Um Procurador Que Não Quer Ou Que Não Possa Mais Prosseguir Com Mandato E É Com Esta Sucessão Provisória Que Nós Sabemos Ocorrer Um Ou Três Anos Após A Arrecadação Dos Bens É Que Começará A Fluir Os Dez Anos Que Nós Precisaremos Aguardar Para A Sucessão Definitiva Vejo Que Com A Sucessão Provisória Nós Conferimos A Sucessão Ausente A Posse Dos Seus Mens Porque A Propriedade Só Será Constituída Em Favor Deles Com A Sucessão Definitiva E Nós Teremos Essa Sucessão Definitiva Dez Anos Após A Sucessão Provisória Que É Exatamente Quando A Lei Nos Autoriza Presumir A Morte Daquele Que Nós Lá Trás Antes Havíamos Declarado Ausente Então Vejam Que A Morte Presumida Neste Caso Se Dá A Mais Dez Anos Do Desaparecimento De Alguém Por Por que Que Eu Disse Há Mais Dez Anos Do Desaparecimento De Alguém Porque Já Se Passaram No Mínimo Onze Ou Treze Anos Porque Se A Morte Presumida Se Dá No Momento Em que A Lei Autoriza A Sucessão Definitiva Que Se Dá Há Dez Anos Da Sucessão Provisória Que Se Deu Um Ou Três Anos Do Desaparecimento De Alguém Então Onze Ou Treze Anos Pelo Menos Ah Mas Reivane Para Presumirmos A Morte Do Ausente Vai Ser Sempre Preciso Aguardarmos Todos Estes Anos Mais Dez Anos Não Nem Sempre Nós Precisamos Aguardar Todo Este Tempo Porque Tem Uma Situação Que A Lei Nos Autoriza Presumir A Morte Com Apenas Cinco Anos Do Desaparecimento Daqueles Que Hoje Contariam Com Mais De Oitenta Anos De Idade Vejam Que É Possível Presumirmos A Morte Com Cinco Anos Do Desaparecimento Daquele Que Hoje Teria Pelo Menos Oitenta Anos De Idade Então Suponha Que a Pessoa Desapareceu Com 75 Anos E Já Se Passaram Cinco Anos Do Desaparecimento O que Significa Dizer Que Hoje Estaria Com Oitenta Anos De Idade E Se Permanece Desaparecido Um Péssimo Sinal A Lei Nos Autoriza Presumir Que Estivesse Mordo Claro Que Em Ambos Os Casos De Morte Presumida Que Eu Trouxe Para Os Senhores Tanto Naquele Momento Da Sucessão Definitiva Quanto Cinco Anos Após O Desaparecimento Então Nos Dois Casos Que Eu Coloquei Aqui Esta Presunção É Uma Presunção Relativa É Uma Presunção Iuristanto Porque Admite Prova Em Sentido Contrário A Lei Nos Autoriza Presumir Nestes Dois Casos A Morte Daquele Que Nós Antes Havíamos Declarado Ausente Pelo Fato De Ter Desaparecido Do Seu Domicílio Sem Deixar Notícias Do Paradeiro Mas Isto É Possível De Ser Afastado Com Prova Em sentido Contrário Aquele Que Nós Pensávamos Que Tivesse Morto Pelo Fato De Se Encontrar Desaparecido Há tantos Anos Dos Efetivamente Pode Não Ter Morrido Quem Assistiu O filme O Náufrago Sabe Exatamente Do que É Que Estou Falando E Quem Não Assistiu Nem Deve Assistir Mais Porque Eu Vou Contar O Final Sujeito Ficou Desaparecido Há tantos Anos Todo Mundo Acreditou Que Ele Estivesse Morto E Ele Efetivamente Não Morreu Porque Essa Presunção É Uma Presunção Relativa É Uma Presunção Juristana Então Desses Artigos 22 Até O 39 Nós Encontramos As Regras Com Respeito A Ausência E A Possibilidade De Ela Prolongada No Tempo Nos Autorizar Presumir A Morte Como Marco Final Da Personalidade Mas Nem Sempre Nós Precisamos Decretar A Pessoa Ausente Para Presumirmos A Sua Morte Porque O Artigo Sétimo Nos Mostrou Duas Hipóteses Nas Quais Nós Podemos Presumir A Morte Sem A Necessidade De Prévia Decretação De Ausência Ou Porque A Pessoa Estava Em Perigo De Vida E A Morte Extremamente Provável Ou Porque Ela Foi Feita Prisioneira Em Campanha E Não Reapareceu Em Dois Anos Contados Do Término Da Guerra Nestes Dois Casos Esgotadas As Buscas E A Averiguações Então Qualquer Pessoa Interessada Pode Requerer O Juiz Que Se Declare A Morte Por Sentença Valendo Essa Sentença Como Título Para Registrarmos O Óbito No Cartão Competente Que É O Registro Civil Das Pessoas Naturais Vejam Que Para Nós Não Importa Se A Morte É Real Ou Se A Morte É Presumida E Quando Presumida Se Com Ou Sem A Necessidade De Prévia Decretação De Ausência Porque Nos Dois Casos Nós Teremos O Marco Final Da Personalidade É O Momento No Qual Todos Nós Deixaremos De ostentar A Qualidade De Pessoas Nós Perderemos A Nossa Personalidade Que Foi Adquirida A Partir Do Nascimento Com Vida Então Vejam Que Desse Intervalo De Tempo Que Começa Com O Nascimento Com Vida E Que Vai Terminar Com A Morte Que Pode Ser Real Ou Presumida E E Quando Presumida Com Ou Sem A Necessidade De Prévia Decretação De Ausência Nós Estamos Reconhecendo Em favor Dos seres Humanos Personalidade A Personalidade Ela Dura Exatamente O Nosso Ciclo Vital Nós Ostentamos Essa Condição De Pessoas Durante Todo O Nosso Ciclo Vital E Em sendo Pessoas A partir Do Nascimento Com Vida E Até A Morte Todos Nós Neste Intervalo De Tempo Como Todas As Pessoas Nós Somos Dotados De Capacidade De Direito E Portanto Estamos Habilitados A Titularizar As Relações Jurídicas Não Só Estamos Capazes Para Adquirir Direitos Como Também Contrair Deveres Na Ordem Civil Mas Que Toda Pessoa Tem Capacidade De Direito Não Há Menor Dúvida O Artigo Primeiro É Expresso A Respeito A Expressão Toda Pessoa Não Deixa Ninguém De Fora Todas As Pessoas Sim São Dotadas De Capacidade De Direito Mas Será Que Só As Pessoas É Que São Dotadas De Capacidade Direito Se Se Seu Examinador Na Prova Lhe Perguntar Se Todas As Pessoas São Dotadas De Capacidade Direito Pode Afirmar Com Segurança Que Sim Mas Se Ele Perguntar Só Apenas Somente Unicamente As Pessoas É Que São Dotadas De Capacidade De Direito Aí Os Senhores Devem Acender A Luz De Alerta E Essa Luz De Alerta Deve Ser Acesa Exatamente Por Força Do Disposto Na Segunda Parte Do Artigo Segundo Do Nosso Código Civil Por Que Porque A Segunda Parte Do Artigo Segundo Reza Assim A Lei Põe a Salvo Desde A Concepção Os Direitos Do Nascituro A Personalidade Civil Da Pessoa Começa Do Nascimento Com Vida Ok Não Há A Menor Dúvida Que O Marco Inicial Da Personalidade É O Nascimento Com Vida Mas A Lei Põe a Salvo Desde A Concepção Os Direitos Do Nascituro E Quem Que É O Nascituro O Nascituro É Aquele Ser Que Já Foi Concebido Mas Que Ainda Está Por Nascer Ora Se O Nascituro Embora Já Concebido Ainda Está Por Nascer Eu Não Tenho Menor Receio Em Afirmar Os Senhores Diz Que Então O Nascituro Não É Pessoa Porque A Personalidade Começa A partir Do Nascimento Com Vida E O Nascituro Embora Concebido Ainda Está Por Nascer Mas Ainda Que Ainda Que A Personalidade Comece A partir Do Nascimento Com Vida A Lei Irá Proteger Os Direitos Do Nascituro Desde A Sua Concepção Então Ainda Que O Nascituro Não Seja Pessoa Foi A Própria Lei Que Disse Que Ele Teria Direitos Que Seriam Protegidos Desde A Concepção Ora Eu Só Vou Proteger Direitos Daquele Que Tem E Só Tem Direitos Aqueles Que Tem Capacidade Para Adquiri-los Então Mesmo Que O Nascituro Não Seja Pessoa Porque A Personalidade Começa A Partir Do Nascimento Com Vida E O Nascituro Ainda Está Por Nascer Em Alguns Casos Ele Já Tem Aptidão Para Titularizar Direitos Direitos Que A Lei Vai Por A Salvo Vai Proteger Desde A Sua Concepção E Esses Direitos Que Podem Ser Titularizados Pelos Nascituros Ainda Que Eles Não Sejam Pessoas São Exatamente Aqueles Que Estão Relacionados A Sua Essência A Sua Vida A Seus Atributos Da Personalidade São Direitos Fundamentais Vejam Que Não É A toa Que O aborto É Fato Punível Porque Nós Não Protejamos A Vida Das Pessoas Não A Vida Do Nascituro Também É Digno Merecedora De Proteção Veja Que Não É Sem Razão Que Nós Tivemos A Introdução Do Nosso Ordenamento Jurídico De Alimentos Gravídicos Exatamente Para Segurar Uma Gestação Saudável Que Venha Viabilizar O Nascimento Sadio O Estatuto O Estatuto Direitos Fundamentais Das Crianças Adolescentes Direitos Da Infância Juventude A Vida e a Saúde Mas Protege A Vida Não Só Das Crianças Adolescentes Vejam Que A Vida Ela Começa A Ser Protegida A Saúde Também Lá No Período Pré Durante E Pós Gestacional A Gestante Tem Regras De Proteção Trazidas Pelo ECA Com Afã De Asegurar O que? O Desenvolvimento Saudável Daquele Ser Que Ainda Encontra-se Alocado Nas Suas Vísceras Maternas Então Vou Concluir Para Fecharmos O Bloco Todas As Pessoas Têm Capacidade Direito Mas Nem Todos Que Têm Capacidade Direito São Pessoas Exemplo Nasci Tudo Nasci Tudo Não É Pessoa Por Força Da Primeira Parte Do Artigo Segundo Mas Tem Capacidade Direito Por Força Da Segunda Parte Do mesmo Artigo Segundo E Assim Como Nós Reconhecemos Capacidade Direito Por Força Do Artigo Segundo Nós Podemos Até Reconhecer Capacidade Direito Por A chamada Lei Sanção Para Os Animais De Estimação Os Animais De Estimação Tem Sensibilidade Tem Sentimento Tem Sofrimento E Tem Direitos Mesmo Não Sendo Seres Humanos Seres Racionais Então Vejam Que A Tendência É Exatamente De Alterarmos A Natureza Jurídica Dos Animais De Estimação Porque Todos Animais Hoje São Tratados Como Sermoventes E Portanto Objetos Relações Jurídicas E Chegou-se A Conclusão De Que Os Animais De Estimação São Muito Mais Que Ser Moventes São Ser Cientes Porque Eles Têm Sentimento Têm Sofrimento E Portanto Precisam De Proteção E Mesmo Que Os Animais De Eles Também Não Podem Ser Tratados Como Geladeira Como Carro Como Televisão Porque Tem Capacidade Para Titularizar Direitos Que Nós Temos O Dever De Tutelarmos De Protegermos Todas As Pessoas São Dotadas De Capacidade Direito Mas Nem Todos Que Têm Capacidade Direito São Pessoas Podem Ser Nascituros Como Podem Ser Também Os Animais De Estimação Olá Meus Queridos Amigos É com Muito Prazer Com Muita Alegria Que Estamos Aqui Mais Uma Vez Para Dar Sequência E Prosseguimento Aos Nossos Estudos Com Respeito Ao Conteúdo Da Parte Geral Do Direito Civil Quando Estamos Estudando As Pessoas Como Sendo Aqueles Entes Que De Regra Vão Titularizar As Mais Variadas Relações Jurídicas Por Serem Em Favor Delas Que A Lei Reconheceu Expressamente A Capacidade De Direito Mas Neste Bloco Nesta Aula Eu Gostaria De Aproveitar A Oportunidade Para Chamar Atenção Dos Senhores Para Um Detalhe Important O Direito Civil A Bem Da Verdade Reconhece Duas Espécies De Capacidade Uma Primeira Delas É a Capacidade De Direito E a Outra Que é A Capacidade De Fato E os Senhores Precisam Ficar Bastante Atentos Bastante Alertados Para Para Não Confundirem Na Hora Da Prova Alhos Com Bugalhos Eu Acho Que O Nosso Papel Aqui Num Curso Preparatório Para Primeira Fase Do Exame De Ordem É Exatamente Chamá-los Atenção Para Tudo Aquilo Que Parece Mas Confundido Mas Que Precisa Ser Diferenciado É Preciso Que Os Senhores Tenham Muita Sensibilidade Numa Questão De Prova Para Perceberem Se O Examinador Está Perguntando Sobre A Capacidade De Direito Ou Se Ele Está Se Referindo A Capacidade De Fato Porque Enquanto A Capacidade De Direito É Uma Capacidade De Gozo É Uma Capacidade Que Habilita Alguns Entes Normalmente Pessoas Excepcionalmente Nascituros E Animais De Estimação A Titularizarem Direitos E Deveres Esta Capacidade De De Fato Por Sua Vez É Aquela Que Vai Habilitar As Pessoas A Exercerem Pessoalmente Os Atos Da Vida Civil Então A Capacidade De Direito É Uma Capacidade De Gozo Enquanto Que A Capacidade De Fato É Uma Capacidade De Exercício A Capacidade De Direito Habilita Tanto As Pessoas Naturais Quanto As Pessoas Jurídicas Quanto Os Nascituros Ou Animais De Estimação Adquirirem Direitos E Deveres Na Ordem Civil Mas É A Capacidade De Fato Que Vai Habilitar Somente As Pessoas Naturais A Exercerem Pessoalmente Atos Da Vida Civil Vejam Que Nós Reconhecemos Ainda Que Excepcionalmente A Capacidade De Direito Para Nascituros Para Os Animais De Estimação Porque Mesmo Tendo Visto Que Nascituro Não É Pessoa A Lei Põe A Salvo Desde A Concepção Os Seus Direitos Ainda Que Os Animais De Estimação Não Sejam Pessoas Pelo Fato De Serem Ser Cientes Porque Tem Sentimento Tem Sofrimento São Dignos E Merecedores De Proteção O Direito De Serem Protegidos Mas Essa Capacidade De Fato Que Habilita Alguns Entes A Exercerem Pessoalmente Os Atos Da Vida Civil Nós Só Vamos Reconhecer Em Favor Das Pessoas Naturais Pessoas Jurídicas Tem Capacidade Direito Mas Porque São Entes Abstratos Criados Na Forma Da Lei A Capacidade De Fato Para Elas Restará Sempre Inviabilizado Uma Associação Pode Adquirir Direitos Pode Contrair Deveres Mas Ela Sempre Vai Precisar De Alguém Para Exercer Em Seu Nome Os Atos Da Vida Civil Alguém Que Lhe represente Uma Empresa Pode Praticar Atividades Comerciais Porque Ela Tem Capacidade Para Negociar Mas Ela Vai Precisar Sempre De Alguém Para Agir Em Seu Nome Para Lhe Representar Porque Malgrado Uma Empresa Uma Associação Tenha Capacidade Direito A Capacidade De Fato Para Essas Pessoas Jurídicas Resta Inviabilizado Os Nascituros Podem Até Ter Direitos Desde A Concepção Mas Precisarão De Alguém Para Exercer Esses Direitos Em nome deles Porque Eles Ainda Estão Por Nascer Então Esta Capacidade De Fato Que Vai Habilitar As Pessoas A Exercerem Pessoalmente Os Atos Da Vida Civil Nós Só Vamos Reconhecer Em Favor Das Pessoas Naturais E Mesmo Assim Não São Todas As Pessoas Naturais Não Porque Essa Capacidade De Fato As Pessoas Naturais Só Vão Adquirir Através Da Maioridade Ou Através Da Emancipação Vejam Que Esta Capacidade De Fato Que Habilita As Pessoas A Exercerem Pessoalmente Os Atos Da Vida Civil Começa Nos Termos Do Caput Do Artigo Quinto Aos Dezoito Anos Completos Aos Dezoito Anos Completos Cessa A Menoridade Das Pessoas Naturais Quando Então Elas Se Tornam Habilitadas A Exercerem Pessoalmente Os Atos Da Vida Civil Não Mais Necessitando De Representação Ou De Assistência De Seus Pais Do Seu Tutor Esta É A Forma Normal Das Pessoas Naturais Adquirirem A Capacidade De Fato Aos Dezoito Anos Completos No Primeiro Minuto Do Dia Do Aniversário No Qual A Pessoa Completa Dezoito Anos Mesmo Que Ela Tivesse Nascido No Último Minuto Daquele Mesmo Dia Dezoito Anos Atrás Mas Existe Uma Outra Possibilidade Digamos Artificial Jurídica Das Pessoas Adquirirem Esta Capacidade De Fato Antes Da Idade Legal Antes Dos Dezoito Anos Através Da Emancipação É É O parágrafo Único Do Artigo Quinto Que Nos Mostra A Possibilidade De Fazermos Cessar Para Os Menores A Incapacidade Antes Da Idade Legal Através Da Emancipação Nos Termos Do Parágrafo Único Do Artigo Quinto Considerando Como que a Emancipação Pode se dar Nós podemos Chamá-la De Voluntária Judicial Ou Legal Considerando Se ela Resulta Da Vontade Da Sentença Do Juiz Ou Da Lei E Essa Emancipação Voluntária É Exatamente Aquela Que está Disciplinada Na Primeira Parte Do Inciso Primeiro Do Parágrafo Único Do Artigo Quinto Porque Essa Emancipação Voluntária É Que Resulta Da Concessão De Ambos Os Pais Na Falta De Um Pelo Outro Através De Escritura Pública Independentemente De Que O Filho Menor Tenha Completado Pelo Menos 16 Anos De Dade Então Os Pais Podem Voluntariamente Emancipar Seus Filhos Qual Que A Forma Adequada Prescrita Em Lei Para Que Os Pais Possam Emancipar Seus Filhos Escritura Pública Lavrada Administrativamente Perante O Tabelionato De Notas Independentemente De Homologação Judicial Porque Essa Emancipação Não Passa Pelo Poder Judiciário Ela Resulta Única Exclusivamente Da Vontade Dos Pais E Os Pais Manifestam Vontade De Emancipar Seu Filho Quando Comparecem Perante Um Tabelionato De Notas E Buscam Ali Lavrar Uma Escritura Pública De Emancipação A Única Exigência Para Que Os Pais Possam Emancipar Voluntariamente Seus Filhos É Que Eles Tenham Pelo Menos 16 Anos Completos E Essa Vontade É De Ambos Os Pais A Vontade Paterna Não Prevalece Mais Em Detrimento Da Vontade Materna Como Já Aconteceu Um Dia Porque Antes A Emancipação Era Dada Pelo Pai E Na Falta Do Pai Pela Mãe Porque Antes O Pai Que Exercia O Pátrio Poder E Os Senhores Sabem Que Hoje Nós Falamos Em Poder Familiar Que 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 É Exercido Igualdade Só Não 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 Entendam Por Divergência Porque Se O Pai Quiser Emancipar E A Mãe Não Ou Contrário Caberá Ao Juiz Decidir Levando Sempre em Consideração Os Quando A Emancipação Passa A Ser Judicial E Nós Teremos Emancipação Judicial Não Só Quando Houver Divergência Entre Os Pais Mas Também Para Aqueles Que Estiverem Sujeitos A Tutela E Quais São Os Menores Que Estão Sujeitos A Tutela São Exatamente Aqueles Que Não Tem Nenhum Dos Pais No Exercício Do Poder Familiar Para Lhes Representar Ou Assistir Nos Atos Da Vida Civil Aí O Juiz Nomeia Um Tutor O Tutor É Aquele Que Represente Ou Assiste O Menor Na Falta Dos Pais Para Suprir Essa Falta Só Que O Tutor Não Pode Emancipar O Seu Tutelado Como Os Pais Podem Emancipar Seus Filhos E Por Que Porque Se Os Tutores Pudessem Emancipar Seus Tutelados Com Certamente Eles Fariam Para Se Ver Livros Daquele Ônus Daquele Encargo Porque Sabe O Que É Ser Tutor Ser Tutor É Ser Designado Para Tomar Conta Do Filho Os Outros Então Se O Tutor Pudesse Se Exonerar Daquele Ônus Com Certeza Ele Faria Então Neste Caso A Emancipação Se Dará Por Sentença Do Juiz Ouvido Tutor Desde Que O Tutelado Tenha Pelo Menos 16 Anos Completos 16 Anos É A Idade Mínima Que Nós Exigimos Não Só Para Os Pais Poderem Emancipar Voluntariamente Seus Filhos Mas Também Para O Juiz Ouvido O Tutor Emancipar O Tutelado Vejam Cessará Pelos Menores A Incapacidade Pela Concessão Dos Pais Ou De Um Deles Na Falta Do Outro Mediante Instrumento Público Independentemente De Homologação Judicial Ou Por Sentença Do Juiz Ouvido Tutor Se O Menor Tiver 16 Anos Completos A Primeira Parte Do Inciso Primeiro Trata Daquela Emancipação Que Nós Chamamos De Voluntária E A Segunda Emancipação Judicial Porque Vai Se Dar Por Sentença Do Juiz Mas Na Sequência Nós Temos Hipóteses De Emancipação Legal Que Se Dá Por Força De Lei Como Efeito Do Casamento Do Exercício De Emprego Público Efetivo Colação De Grau Em Curso De Ensino Superior Ou Pelo Estabelecimento Civil Comercial Ou Pela Existência De Relação De Emprego Desde Que Em Função Deles O Menor Com 16 Anos Completos Tenha Economia Própria Então Esses Incisos 2 3 4 E 5 Todos Do Parágrafo Único Do Artigo 5 Do Nosso Código Civil Tratam Da Emancipação Resultante Da Lei Ora Como Efeito Do Casamento Ora Pelo Exercício De Emprego Público Efetivo Ora Pela Colação De Grau Em Curso De Ensino Superior Ou Pelo Estabelecimento Civil Comercial Ou Alternativamente Uma Relação De Emprego Que Propicia O Menor Com Pelo Menos 16 Anos Completos Economia Própria E Qualquer Que Seja A Forma De Emancipação Ela Será Irreversível O Que Significa Dizer Que Se Os Pais Foram Ontem No Cartório Para Emancipar Seu Filho Não adianta Querer Voltar Hoje Dizendo Arrependidos Porque eles Não vão Conseguir Revogar Aquele Ato Porque Emancipação É irreversível A A Mesma Coisa Acontece Com Casamento A Menina Casou Se Aos 16 Anos De Idade Mesmo Que Ela Venha Se Enviuvar Ou Divorciar Aos 17 Ela Não Retornará A Incapacidade De Antes Porque Emancipação É Irreversível Vejam Que Para os Pais Emanciparem Seus Filhos Menores A lei Exigiu Idade Mínima 16 Anos Para que Juiz Pudesse Emancipar O Tutelado A mesma Exigência Idade Mínima De 16 Anos Para que Haja Emancipação Como Efeito Do Estabelecimento Civil Comercial De Uma Relação Emprego Que Propiciou Ao Menor Economia Própria A lei Exigiu 16 Anos Mas A pergunta Que não Quer calar Existe Idade Mínima Para se Emancipar Pelo Casamento Não Existe Idade Mínima Não A lei Não falou Nada Não falou Nada Aqui Mas Vai Falar Lá Na frente Que Para se Casar É Precisa Uma Idade Mínima 16 Anos Ora Se Se Exige Uma Idade Mínima Para Casar 16 Anos De Idade Porque Hoje Em Nenhuma Hipótese Será Admitido Mais Casamento De Quem Não Alcançou Essa Idade Mínima Nem Nos Casos De Gravidez Nem Para evitar A aplicação Cumprimento De Uma Pena Porque Nenhuma Hipótese Nós Vamos Admitir Mais Casamento De Quem Não Alcançou A Idade Mínima Então A reboque Consequentemente Existe Uma Idade Mínima Para Se Emancipar Pelo Casamento Que É 16 Anos Tá Certo Então Nós Temos Que Verificar Que Embora A Lei Não Tivesse Dito Que Pelo Casamento Teriam Que Os Noivos Têm Pelo menos 16 Anos Mais Adiante Lá Na Parte Especial No Livro Direito Família Ele Estabeleceu Uma Idade Mínima Para Casar Que Vai Repercutir Aqui Mas E para O exercício De emprego Público Efetivo Vejam Que Essa Hipótese De Emancipação É Quase Que Letra Morta Da Lei Porque Se Nós Pegarmos As Regras Do Direito Administrativo A Pessoa Para Poder Exercer Emprego Público Efetivo Tem Que Ter Pelo Menos 18 Anos Essa É Hipótese De Emancipação Que Só Fazia Sentido Quando A Maioridade Era Atingida Aos 21 Anos De Dade Porque A partir Do Momento Que Foi Reduzida Para 18 Não Tem Razão De Ser Como Também Não Tem Razão De Ser A Colação De Grau Em Curso De Ensino Superior Porque Se Nós Pegarmos Todo O Sistema Educacional Do País A Pré Escola Nove Anos De Ensino Fundamental Que A Criança Só Pode Ingressar Se Ela Completar Se Se Até 30 De Março Do Ano Letivo Mais Três Anos De Ensino Médio Mesmo Considerando Um Curso Superior De Duração Mínima A Pessoa Pode Até Conseguir Ingressar Na Faculdade Antes Dos 18 Anos Mas Concluir O Curso Para Colar Grau Muito Difícil Eu Mesma Ingressei Na Faculdade Aos Dezessete Anos Tinha Acabado De Completar Dezessete Anos Mas Evidentemente Que Mesmo Adiantando Matérias Eu Não Conseguiria Concluir O curso Em apenas Um ano Para Poder Emancipar Essa Hipótese É só Para os Gênios E tem Que ser Muito Gênio Não Adianta Entrar No curso De medicina Com 14 Anjos De idade Não Porque Dura Cinco Anos Seis Anos Vai Sair Com 19 Com 20 E Já Teria Alcançado A Capacidade Plena Através Da São hipóteses Que se apresentam De pouca eficácia Na prática E talvez Tenham Muito mais Utilidade Para cair em prova Porque nós Temos Aí Hipótese De emancipação Por esse exercício De emprego Público Efetivo Ou Pela Colação De grau Em curso De ensino Superior Como hipótese Que conferem Aos menores Capacidade Plena Que os habilita A exercerem Pessoalmente Atos Da vida Civil Antes Da Idade Legal Tá Maioridade E emancipação São Portanto Duas Formas Diferentes Através Das Quais Nós Vamos reconhecer Capacidade De fato Aquelas Pessoas Naturais Que já Havíamos Reconhecido Capacidade De direito Desde O nascimento Com vida Que sá Desde a Concepção Então Percebam Todas As pessoas Naturais Tem Capacidade De direito Capacidade De direito Que foi Adquirida Ou A partir Do nascimento Com vida Ou Para alguns Direitos Desde a Concepção Mas Embora Todas As pessoas Naturais Tenham Capacidade De direito Nem Todas Terão Capacidade De fato E é Muito Importante Os senhores Não confundirem Na prova Maioridade Menoridade Com Capacidade Incapacidade Meus queridos Muita Atenção Para não Confundirem Alhos Como galhos Maioridade Menoridade Não pode Ser confundida Com Capacidade Incapacidade Por que? Porque nós podemos ter Menores Capazes Quando foram Emancipados Assim como podemos ter Maiores Incapazes E que podem ser Interditados A interdição É o contrário Da Emancipação Porque enquanto A emancipação Serve Para tornar Um menor Capaz A interdição Por sua vez Serve Para reconhecermos Que o maior É Incapaz Por não ter Discernimento Suficiente Embora Maior Que lhe habilite A exercer A própria vida Reger A própria pessoa Administrar Os próprios Bens Cuidado Para não Confundirem Maioridade Menoridade Com Capacidade Incapacidade Porque eu insisto Nós podemos ter Menores Capazes Porque foram Emancipados Assim como podemos ter Maiores Incapazes Porque foram Interditados É preciso Cuidado Porque às vezes O que a lei exige É a maioridade Minoridade Às vezes O que ela vai exigir É capacidade Incapacidade Por exemplo Para adotar A lei exige Que os adotantes Sejam Maiores Então Portanto Só Os maiores Dezoito anos É que podem Adotar Um adolescente Com 16 anos Foi Emancipado Ele pode Adotar? Não Porque mesmo Tendo se tornado Capaz Com a emancipação Ele continua Menor Um adolescente Com 16 anos Foi Emancipado Ele pode Tirar Carteira Para De motorista? Não Porque para se habilitar Para conduzir veículos Automotores O que a lei exige Não é capacidade É Maioridade Mas um adolescente Com 16 anos Foi Emancipado Os pais Continuam Responsáveis Pelos danos Que ele Causar? Sim Porque embora Com a emancipação Ele deixou De ser Incapaz Ele continua Filho E continua Menor E a responsabilidade Civil dos pais Pelos danos Causados Para os seus Filhos É quando Os seus Filhos São menores E estiverem Sob sua autoridade E em sua Companhia Então Muita atenção Para esses Detalhes Porque eles Farão Toda a Diferença Na hora Da sua Prova Tá Então A emancipação É uma forma De nós Reconhecermos Que uma pessoa Mesmo sendo Menor Já estará Habilitada Para exercer Pessoalmente Atos da vida Civil Ou em Consequência Da vontade Dos pais Ou por Por decisão Do juiz Ou Por força De lei Como efeito Do seu casamento Do seu exercício De emprego Público efetivo Da colação De grau Em curso De ensino Superior Ou pelo estabelecimento Civil comercial Ou relação De emprego Que propicie Ao menor Ou pelo menos De 16 anos De idade Economia Olá Meus queridos Amigos Olá Vocês Que estão Se preparando Com disciplina Com dedicação Para a primeira fase Do exame De ordem Cumprindo o prometido Cumprindo o anunciado No bloco anterior Eu gostaria Nesta oportunidade Que me é dada De apresentar A todos A teoria Da incapacidade No direito civil Uma teoria Que nós só Conseguimos Compreender Partindo daquela Premissa De que No direito civil Existem duas espécies De capacidade A capacidade De direito Que é reconhecida Em favor De todas As pessoas E uma Capacidade De fato Que só É reconhecida Em favor Das pessoas Naturais E que somente Se adquire Através Da maioridade Ou emancipação Quando Falamos Dessa teoria Da incapacidade Nós estamos Ainda Trabalhando Na ideia Da capacidade De fato Porque a incapacidade Consiste Na falta De uma capacidade De fato Uma incapacidade Que pode ser Absoluta Relativa Nos termos Do artigo Terceiro Do código Civil Ou Relativa Nos termos Do artigo Quarto Do mesmo Código É o artigo Terceiro Que nos mostra Quais são As pessoas Absolutamente Incapazes E que portanto Não poderão Praticar Nenhum Ato Da vida Civil Nenhum Se não Quando estiverem Devidamente Representados Sob pena De Nulidade Absoluta Isto porque São Nulos Os atos Praticados Pessoalmente Pelos Absolutamente Incapazes Já O artigo Quarto Por sua Vez Nos mostra Algumas Pessoas Que são Relativamente Incapazes Para certos Atos Ou Quanta Maneira De Exercê-los Razão Pela Qual Necessitarão De Assistência Sob Pena De Anulabilidade Porque Enquanto São Nulos Os atos Praticados Pessoalmente Por Absolutamente Incapazes São Suscetíveis De Anulação Os atos Praticados Por um Relativamente Incapazes Os Absolutamente Incapazes São Representados Enquanto Que os Relativamente Incapazes São Assistidos E E Representar Um Absolutamente Incapaz Significa Praticar O ato Em nome Dele No lugar Dele Enquanto Que Assistir A um Relativamente Incapaz Significa Praticar O ato Ao lado Dele Junto Dele Autorizando A praticar O ato Que ele próprio Deseja Praticar Então Vejam Que foram Dois Os Critérios Usados Pelo Legislador Para Determinar A Incapacidade Das Pessoas Um Primeiro Critério Determinante Da Incapacidade É Objetivo Porque Por ele O legislador Levou em Consideração Somente A idade Das Pessoas E um Segundo Critério Subjetivo Pelo Qual O Legislador Considerou A possibilidade Das Pessoas Não Terem Discernimento Suficiente Que As Habilite A Exercer Pessoalmente Os Atos Da Vida Civil Então Foram Estes Os Dois Critérios Determinantes Da Incapacidade Das Pessoas Um Critério Objetivo Pelo Qual Nós Vamos Perquirir Apenas E Somente A Idade Das Pessoas E O Outro Critério Subjetivo Pelo Qual Nós Vamos Verificar Se As Pessoas Têm Discernimento Suficiente Ou Não Que As Habilite A Exercer Pessoalmente Atos Da Vida Civil E Pelo Primeiro Critério Objetivo Considerando A A Idade Das Pessoas São Absolutamente Incapazes Para Exercerem Os Atos Da Vida Civil Os Menores De 16 Anos De Idade Os Menores De 16 Anos De Idade São Absolutamente Incapazes Razão Pela Qual Não Poderão Praticar Nenhum Ato Se não Quando Estiverem Devidamente Representados Sob Pena De Nulidade Enquanto Que Aqueles Que Estiverem No Limite Etário De 16 A 18 Anos De Idade São Relativamente Incapazes Razão Pela Qual Necessitarão De Assistência Sob Pena De Anulabilidade De Certos Atos Ou Quanta Maneira De Exerci-los Percebam Que os Relativamente Incapazes São Aqueles Que Estão Numa Posição Intermediária Porque Nem São Absolutamente Incapazes E Nem São Dotados De Capacidade Plena Eles São Relativamente Incapazes Apenas Para Certos Atos Ou Quanto A Maneira De Exerci-los O que Equivale A dizer Que Esses Menores Que Se Encontraram No Limite De 16 A 18 Anos Vão Poder Praticar Alguns Atos Pessoalmente Mas Outros No Entanto Para Serem Válidos Requer Assistência Vejam Alguns Atos Que Esses Menores Embora Relativamente Incapazes Estão Habilitados A Praticar Pessoalmente Testar Ser Nomeado Mandatado Mas Para Ser O Mandante Precisa De Assistência Os Menores 16 A 18 Anos Podem Celebrar Pessoalmente Contrato De Trabalho Mas Para Rescindir Contrato De Trabalho Precisam De Estar Assistidos E Quem Representa Ou Assiste Estes Incapazes Absoluto Relativamente Assim Considerados Pelo Critério Objetivo São Os Pais Os Pais Que Estiverem No Exercício Do Poder Familiar Na Falta De Um O Outro E Na Falta Dos Dois Então Será Nomeado Para Eles Um Tutor Eu Já Disse Aos Senhores Numa Outra Oportunidade E Vou Repetir O Tutor É Exatamente Alguém Designado Pelo Juiz Para Representar Ou Assistir Os Menores Estiverem Fora Do Poder Familiar Aqueles Menores Que Embora Incapazes Não Tem Nenhum Dos Pais No Exercício Do Poder Familiar Para Poder Lhes Representar Ou Assistir Nos Atos Da Vida Civil Portanto Um tutor Nunca Pode Ser O Pai Porque Se o Menor Tem O Pai Não Precisa Doutor O tutor Serve Exatamente Para Suprir A Falta Do Pai E O tutor Representa Os Menores De 16 Anos Porque São Absolutamente Incapazes E Assiste Os Menores De 16 A 18 Anos Em Certos Atos Ou Quanta Maneira De Exercê-los Mas Além Desse Critério Objetivo Pelo Qual Nós Perquerimos A Idade Para Concluirmos Se Um Menor Se Uma Pessoa Deve Ser Representada Ou Assistida Pelos Pais Ou Tutor O Outro Critério Subjetivo É O Que Determina Que Se Verifique Se A Pessoa Tem Discernimento Ou Não Para Exercer Pessoalmente Os Atos Da Vida Civil E Esta Análise Acerca Do Discernimento Da Pessoa Para Ver Se Ela Está Apta Ou Não A Reger A Própria Vida E Administrar Os Seus Bens É Feita Dentro Do Processo Legal De Interdição O Que Que É Interditar Uma Pessoa Interditar Uma Pessoa Significa Reconhecer Judicialmente A Sua Incapacidade Pelo Critério Subjetivo Pela Falta De Discernimento E Essa Decisão Proferida Pelo Juiz Dentro Do Processo Legal De Interdição É Uma Sentença De Natureza Mista Porque Ao Mesmo Tempo Que Ela É Declaratória Ela É Também Constitutiva Porque Essa Sentença Proferida Pelo Juiz Que Interdita Uma Pessoa Por Constatar A Falta De Discernimento É Que Constituirá Em Favor Dela Um Curador Vejam Que Enquanto O Tutor É Aquele Que Vai Representar Ou Assistir Um Incapaz Assim Considerado Pelo Critério Objetivo Se O Critério Determinante Da Incapacidade For O Subjetivo Nós Falamos Em Curador O Curador Ele Tem O Mesmo Papel A Mesma Função Do Tutor Só Que Nós Damos Tutor Aos Incapazes Menores E Damos Curador Aos Incapazes Que Já São Maiores Um Pai Eu Disse Nunca Pode Ser O Tutor Porque Se A Pessoa Tem O Pai Ela Não Precisa De Tutor Porque Os pais São Representantes Legais Dos Filhos Menores Mas Com a Maioridade Para O pai Continuar Sendo Representante Legal Do Filho Ele Precisa Ser Nomeado O Curador Tanto Tanto A tutela Quanto A curatela São Institutos De Nítido Caráter Assistencial E Porque O curador Exerce A mesma Função Do tutor A lei Manda Que se Aplique Ao Curador As mesmas Regras Estabelecidas Para o Tutor Portanto Todas As limitações Todos Os Impedimentos Todas As restrições Que são Impostas Ao tutor São Limitações São Restrições Estendidas Ao curador Como o tutor Não pode Casar Com o seu Tutelado Aliás Minto Como o tutor Não deve Casar Com o seu Tutelado Enquanto Não prestar Contas Da administração E saldar As dívidas Se houver O curador Também Não deve Casar Com o seu Curatelado Enquanto Não Saudar As dívidas Se houver Se não Corre Prescrição Entre Tutor E tutelado Também Não corre Prescrição Entre Curador E o seu Curatelado As regras São As mesmas Eu não Preciso Interditar O menor Porque O menor Já é Incapaz Pelo Critério Objetivo Em virtude Da idade A interdição Só faz sentido Para os maiores Quando se constata Que embora Maiores Eles ainda Não tem Discernimento Suficiente Para reger A própria vida E administrar Os seus Nós não Temos Nós não temos Na redação Atual Do código Civil De 2002 Nenhum Caso De incapacidade Absoluta Pelo Critério Subjetivo Subjetivo Já tivemos Na versão Original Do código Civil De 2002 Mas hoje Não temos Nenhum Caso De incapacidade Absoluta Assim considerada Pelo critério Subjetivo Tudo em razão Da alteração Na redação Dos dois artigos Terceiro e quarto Do código Civil Que tratam Da absoluta E da relativa Incapacidade Respectivamente A alteração Esta Adivinda Da lei 13.146 Repetindo Lei 13.146 Que foi Introduzida No nosso Ordenamento Jurídico No ano De 2015 Que se Auto Intitulou Se auto Denominou De estatuto Da pessoa Portadora De deficiência Esta Referida Lei 13.146 De 2015 Ao Dispor Sobre O estatuto Da pessoa Portadora De deficiência Para Promover A Inclusão De todas De todas As pessoas Portadoras De deficiência Para permitir Que elas tenham Uma participação Efetiva Na sociedade E que possam Exercer Na plenitude De a sua De sua cidadania Expressamente Em favor Seja Sem diferenciar Qual 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 De deficiência Seja mental Não Não tinham Dissernimento Ou se Tinham Tinha Reduzido Ou se Eram Excepcionais Sem o Desenvolvimento Mental Completo Porque A deficiência Das pessoas Ainda que Mental Ainda que Intelectual Não é Mais Determinante Da Incapacidade Delas Então Com essa Nova Redação Que foi Conferida Ao artigo Terceiro São Absolutamente Incapazes De exercer Pessoalmente Os atos Da vida Civil Os menores De 16 anos Apenas Nós Revogamos Através Da lei 13.146 De 2015 Os três Incisos Do artigo Terceiro Alterando O caput Para considerarmos Absolutamente Incapazes De exercer Pessoalmente Atos Da vida Civil Apenas Os menores De 16 anos E Consideramos Como Incapazes Relativamente A certos Atos Ou a maneira De exercer Os maiores De 16 E menores De 18 De 18 Anos Pelo Critério Objetivo Considerando A idade Os Ébrios Habituais E os Viciados Em tóxicos Aqueles Que por causa Transitória Ou permanente Não puderem Exprimir Sua vontade E os Pródigos Não houve Nenhuma Alteração Nem na redação Do primeiro Nem na redação Do quarto Incisos Do artigo Quarto As alterações Ocorreram Aqui Nos incisos 2 e 3 Aqui Nós reduzimos Mantivemos Os Ébrios Habituais Os Viciados Em tóxicos Mas retiramos Aqueles Que por Enfermidade Ou deficiência Mental Tivessem O discernimento Reduzido E Do inciso Terceiro Que nós Tínhamos Excepcionais Sem desenvolvimento Mental Completo Nós Trouxemos Do artigo Terceiro Aqueles Que por causa Transitória Ou permanente Não puderem Exprimir A sua vontade Esse inciso Terceiro Antes Era determinante Da absoluta Incapacidade E com o advento Da lei 13.146 De 2015 Passou a ser Determinante De uma Relativa Incapacidade Então todos Aqueles Que por causa Transitória Ou permanente Não puderem Exprimir A sua vontade Como também Os ébrios Habituais E os Viciados Em tóxicos Se juntam Aos menores Que se encontraram No limite Etat de 16 A 18 Anos E aos Pródigos Naquele Hall Do artigo 4º Que trata Dos relativamente Incapazes Vejam que O inciso Primeiro Do artigo 4º Considera Considera Menores Do limite Etat de 16 A 18 Anos Como relativamente Incapazes Usando o critério Objetivo Já nos Já nos Incisos 2º 3º E 4º Nós estamos Temos Pessoas Relativamente Incapazes Pelo critério Subjetivo Pela falta De discernimento Ou por ser Silvículas Que são os homens Que vivem na selva Que no Brasil São chamados De índios Essa capacidade Dos indígenas Será regulada Por legislação Especial É a lei Especial Que vai Regular A capacidade Dos indígenas E essa legislação Especial É o estatuto Do índio Que prevê Os índios Enquanto não Superarem o processo De integração Como sendo Relativamente Incapazes E necessitando De assistência Da FUNAI Sob pena De nulidade Absoluta Dos atos Que praticaram Então de acordo Com o estatuto Do índio Os índios Enquanto não Superarem O processo De integração São Avidos Como relativamente Incapazes E portanto Devem Receber Assistência A ser Prestada Pela FUNAI Que é a Fundação Nacional Dos índios Sob pena De nulidade Absoluta E depois E depois Que eles Superarem O processo De integração O que requer Idade mínima 21 anos Domínio Do vernáculo Pátrio Da língua portuguesa E habitualidade Aos costumes Nacionais Porque não dá Para continuar A querer sair Por aí Andando peladão Eles Passam A ser Tratados Como Um brasileiro Qualquer E aí A capacidade Deles Volta a ser Disciplinada Pelo código Civil É isso Que determina A legislação Especial O estatuto Do índio Enquanto Eles não Superarem O processo De integração Eles são Considerados Relativamente Incapazes Dependem De assistência A ser prestada Pela FUNAI Sob pena De nulidade Superado O processo De integração Eles passam A ser tratados Como os brasileiros Normais E para Integração Dependem Idade mínima 21 anos Domínio Da língua Portuguesa E habitualidade Aos costumes Nacionais Bacana Só Sabendo Que existe Uma capacidade De direito E uma outra Capacidade De fato É que nós Conseguimos Explicar Para os senhores Essa aparente Antinomia Esta aparente Contradição Existente Na redação Dos artigos Primeiro Terceiro E quarto Do código Civil O artigo Primeiro Fala assim Toda pessoa É capaz Mas o artigo Terceiro Fala que os menores De 16 anos São absolutamente Incapazes E o artigo Quarto Fala de pessoas Que são relativamente Incapazes Há uma aparente Contradição Porque se toda Pessoa É capaz Como que os menores De 16 anos Poderiam ser Absolutamente Incapazes E existirem Pessoas Relativamente Incapazes A antinomia A antinomia Se explica Sim A contradição Se explica Sim Quando o legislador Diz que toda Pessoa É capaz Ele estava Aqui se referindo A capacidade De direito Mas quando ele falou De pessoas Que são Absolutamente Ou relativamente Incapazes Ele estava Se referindo A falta De capacidade De fato Que são aquelas Duas espécies De capacidade Que são Regidas Pelo código civil Tenham sensibilidade Porque para as pessoas Naturais A capacidade De direito Começa A partir do nascimento Com vida Mas a capacidade De fato Só se adquire Com a maioridade Ou emancipação Então numa questão Em que o seu examinador Lhe pergunta Qual é o marco inicial Da capacidade Se o nascimento Com vida Se maioridade Se emancipação Terão que verificar De qual capacidade Que ele está se referindo Porque se for De direito Nascimento com vida E termina com a morte Se for A de fato Ela se adquire Com a maioridade Ou emancipação E poder ser Reconhecida Como inexistente Através Da interdição E é assim então Com a certeza De ter estabelecido Essas diferenças Importantes Para que os senhores Na hora da prova Não confundam Alhos com bugalhos Que nós Encerramos O nosso último bloco Da aula de hoje Agradecendo A sua atenção A sua audiência E renovando A nossa esperança De sempre De estarmos juntos No próximo bloco Se Deus quiser Na nossa próxima aula Muito obrigada Pessoal E até lá Tchau